Oi, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Perfume Terapia. Hoje o vídeo é sobre collab, collab com o Silso Santos. Silso, muito obrigada por ter topado fazer collab, eu amo gravar vídeo collab. Então a gente vai postar o vídeo no mesmo dia, no mesmo horário e com o mesmo tema. O nosso tema escolhido de hoje foi Top Perfumes Frescos Nacionais. É um tema que vocês também estavam me pedindo, né? E agora tá realmente chegando um calorão, então acho que é um tema excelente agora pra essa época do ano. Então já começa o vídeo também pedindo pra tu deixar aquele like, comentar, compartilhar se tu tá gostando dos vídeos do canal. É muito importante pro nosso canal crescer. Vou deixar também o link do canal do Silso na descrição pra vocês. Ele fala muito de perfumes nacionais, ele fala sobre perfumes da Natura, do Boticário, fala muito bem sobre os perfumes nacionais. É um canal que eu já curto há bastante tempo, eu já sou inscrita do canal dele. Eu gosto muito da forma com que ele fala dos perfumes. Vou começar falando do meu batom. Eu tô com o batom mate da Nina Secrets, é o Terracota Orquídea. E aí por cima dele eu coloquei o gloss da Mariana Saad, da Oceane Lust. O nome da cor é Lust, tá aqui ó. Mas eu vou deixar descrito no vídeo pra vocês. Então os batons são esses, eu botei um gloss pra dar um brilhinho, dar um glow, que tá muito quente, né? Pra quebrar um pouco esse toque mate, deixar esse toque glow que eu gosto muito. Vamos lá pros perfumes então, senão o vídeo vai ficar gigante. Vamos começar? Vou começar então por um perfume da Natura, que é bastante compartilhável esse perfume aqui. Eu gosto muito, muito dele. Eu comprei pro meu marido e pro meu filho, mas eu acabo usando bastante junto com eles. Eu acho que é um perfume extremamente compartilhável, que é o Mor. Paz e o Mor. Esse perfume aqui também, claro, já começo ele pra fazer uma homenagem pro Silso, né? Porque o Silso coleciona perfumes do Mor. Ele tem todos, se eu não me engano ele já completou, ele tem todos os perfumes da linha, da linha Humor. Esse aqui é um fougere. É um perfume que ele tem lavanda, ele é muito cítrico e tem um toque de lavanda. Ele tem bergamota, ele tem também flor de laranjeira, tem a lavanda. Ai, esse perfume aqui é maravilhoso. É muito, muito fresco, super compartilhável. Ele tá na linha como se fosse masculino, mas esse perfume aqui pra mim é super, super compartilhável. Muito, muito bom. Maravilhoso. Pra mim é um dos melhores perfumes da Natura. Paz e o Mor. Tomara que a Natura nunca tire esse perfume de linha. Agora, seguindo na Natura também, Biografia Inspire, tem resenha dele no canal, tem nota de magnólia, tem lixia, é um floral delicado, limpo. Esse aqui não é tão cítrico. Ele vai mais pra um floral delicado, emescarado, limpinho, sabe? Muito, muito gostoso. Muito suave, muito gostoso. Um outro também da Natura, que a Natura às vezes tira, às vezes volta, é o Crisca Jeans. Maravilhoso. Tem um toque cítrico, tem limão e tem também uma íris que dá uma talcadinha nele. Então, ele é um cítrico atalcado. Ai, eu gosto muito desse cheiro. Tem um cheiro, assim, de pessoa limpa, sabe? Bem aquele cheiro de limpeza, frescor. Eu amo esse perfume aqui. Eu preciso fazer backup dele, porque eu tenho medo de usar, porque tá acabando. E aqui pro Sul vem muito pouco, eles liberam muito pouco. Eu vi que liberaram agora na Black Friday, mas aqui pro Sul não liberaram ele. Um outro perfume também do Boticário é o Kayak Aventura. É um perfume, tem resenha dele no canal também. Ele tem um toque verde bem intenso. Assim, tem um toque verde. Também tem um frutadinho de leve. Bem cítrico. Muito bom. Perfume ótimo também pra praticar esportes ao ar livre. Ou numa academia também, pra ter pra academia. É um perfume excelente. Gosto muito, muito dele. Um outro perfume do Boticário agora. Vamos dar uma baradinha. É o Florata Rosé. Tem resenha dele no canal também. É um floral rosado, bem almiscarado. Uma rosa, mas não é uma rosa empoada, uma rosa vintage, sabe? Não. Não é esse estilo de rosa. É uma rosa que tá muito fresca, tá muito almiscarada. Então é um perfume excelente pra esses dias de calor. Um perfume bem, bem fresquinho. Bem agradável. Não é muito cítrico, mas ele vai nessa linha fresca. Ele é bem, bem fresco. Outro perfume que é agora desse ano é o Sophie do Boticário, da linha Miraculous. Ele é bem, bem fresquinho também. Ele é frutado, muito frutado. Ele tem um cheirinho de chiclete e de melancia. É como eu sinto. Mas esse aqui é pra quem gosta dos frutados. Ai, é uma delícia. Tem um toque adocicadinho também. Muito, muito gostoso. Muito delícia pros dias de calor. Vai muito bem. Gostei muito, muito dele mesmo. Outro da Natura é a Cus Flor da Manhã. Também é um perfume bastante compartilhável. É um perfume que dá tanto pra homem quanto pra mulher usar tranquilamente. Muito bom. É um perfume que tem um toque cítrico. Ao mesmo tempo ele tem um quê de aconchego que deixa assim na pele. Muito bom. Ele tem uma lata de baunilha muito levinha também. Muito gostoso. Um floral muito, muito bom mesmo. Bem delicado também. Cheiro de pessoa limpa, assim. Muito bom. É a Cus Flor da Manhã. Gosto muito, muito dele mesmo. Agora um outro perfume aqui. Da Jiquiti. Ana Furtado. Tem resenha dele também no canal. Esse aqui ele já tem uma nota de patchouli. Mas pra mim ele não perde o toque fresco. Eu utilizo ele sem problemas no calor. Mas também vai de gosto, né? Porque pele, vai também da tua percepção olfativa. Daqui a pouco pra ti aqui o patchouli pode estar um pouquinho a mais. Talvez tu não curta. Tem que gostar de rosas e patchouli. Mas eu acho uma excelente opção. Um perfume super versátil. Ótimo pro trabalho também. Tem resenha dele no canal também. Agora um outro perfume da Natura é o Ilia Viver. Tem frutas vermelhas. Tem um toque adocicado leve. Tem frésia. É um perfume muito gostoso. Um floral levemente adocicado. Mas também pode ser o Ilia tradicional. Também acho que vai bem pros dias de calor. Tem aquele toque aconchegante. Bem aquele toque princesa, né? O Ilia tradicional. Mas esse aqui vai muito bem também. Acho que ele vai... Faz muito bonito nos dias de calor. Um outro agora aqui também. É o Pitada de Humor da Natura. Esse perfume aqui é maravilhoso. Outro Humor pra homenajar o Silso. Não podia faltar perfume da linha Humor. Esse aqui é maravilhoso. É um drink, assim como se fosse um toque de pêssego. Bem cítrico. Muito cítrico. Ai, esse perfume aqui é muito bom. Muito refrescante. Muito cítrico. Como se fosse um toque, assim, um drink cítrico e com toque de pêssego. Muito bom. Muito bom. Esse é bem pro cítrico. Bem fresco mesmo. Bem refrescante. Bem alegre. O perfume é, assim, bem verão. Me lembra muito os dias quentes, verão. Um outro perfume também, quer dizer, body splash. Uva verde. Trouxe dois body splashes. Uva verde e água de coco da Natura. Tem aquele toque da uva. Frutadinho de leve da uva. Com o frescor da água de coco. Não é o coco. Aquela parte cremosa. É como se fosse uma água de coco mesmo que vem dessa refrescância nele. Ai, é muito bom. Esse cheirinho aqui. Eu amo usar ele pra ir pra academia. Amo usar também no pós-banho. Dá que é super refrescante. Esse body splash aqui é sensacional. Super indico e encomendo pra vocês. Indico também. Lima e flor de laranjeira. É uma edição especial. O meu tá meio feinho. Tá sem a... Tá faltando a válvula. Mas ele é muito bom. Ainda tem ele. Ele voltou pro catálogo. Tá na nova embalagem. Muito gostoso. Sente super bem esse cheiro da flor de laranjeira. Com a lima mesmo. Bem esse toque, assim, cítrico com essa flor de laranjeira. Maravilhoso. Esse aqui é maravilhoso também. Sensacional. Super indico e recomendo pra vocês. Agora o último. Eu acho que ele é o menos fresco de todos. Ele é um perfume como se fosse mais nude. Mas eu ainda acho que ele faz muito bonito nos dias de calor. Eu não acho que ele é um perfume que tu não consiga usar nos dias de calor. Ele tem uma rosa. É o Glamour Love Me. Eu deixei ele por último porque ele é o menos fresco. Mas ele é um perfume nude. E eu tô amando usar ele nos últimos dias. Ele tem um toque, assim, levemente atalcadinho. Ele dá aquela sensação de conforto. De aconchego. Que perfume delicinha. Foi uma escrita muito querida que me indicou. E eu amei a indicação dela. Então eu compartilho aqui com vocês também. Eu adoro quando vocês me dão dicas e compartilham comigo o que vocês gostam de usar. As indicações de vocês eu gosto muito. Eu amei esse perfume aqui mesmo. É algo que já virou um queridinho. Mas ele é o menos fresco de todos que eu citei aqui. Esse aqui é o menos fresco de todos. Por isso que eu deixei ele por último. Porque ele é mais de gosto também. Se tu não te incomoda com uma atalcadinha. Ele é muito suave. Mas ele tem um leve toque atalcado. Se eu estou louca para saber as tuas escolhas. Quais foram os perfumes que tu botou aqui. Os perfumes da humor que eu trouxe. Eu amo. Mas também trouxe para te homenajar. Espero que tu goste do vídeo. Estou super curiosa para saber as tuas escolhas. Gostaram dos vídeos? Vocês gostam de collab também? Espero que sim. E me deixem aqui nos comentários quais vocês querem que eu faça a resenha. Em breve eu vou fazendo resenha deles para vocês. E o que vocês vão pedindo. Um beijo. Uma ótima semana. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.